Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação e depois um pequeno review do Vanilla OS que é uma distro baseada no Ubuntu, mas só que ela é uma distro imutável, a base do sistema você não consegue alterar e também ela vem com o Gnome 43 no modo puro, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá conferir essa distribuição aqui estamos depois do boot pelo pendrive, pra quem não sabe fazer o pendrive bootável, vou deixar no card acima dois vídeos que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável você vai chegar nessa tela e aí vai ter aqui, é testar ou instalar o Vanilla OS, testar ou instalar em modo seguro aí você tem o boot aqui normal e entrar na sua BIOS, no meu caso o EFI está aqui, então vamos lá na primeira opção e dar um Enter olha aí, subindo, Vanilla, e aqui ó, estamos já, só clicar aqui ó, que ele vai aumentar e só uma coisa, pra você instalar aqui o Vanilla OS, você tem que ter aqui no mínimo 50 GB no seu HD SSD então aqui ó, a mesma coisa lá do Ubuntu, testar o sistema aqui em Live CD, sem precisar formatar o seu HD SSD e aqui você tem ó, install Vanilla OS, que você vai instalar ele no seu HD, SSD, M2, o que você tiver de Storage eu vou nessa opção, instalar ele, aqui ó, nós vamos configurar a nossa língua, vou procurar aqui ó, português Brasil aqui ó, português, português Brasil, e clico aqui ó, nessa seta azul agora aqui ó, layout do teclado, eu vou colocar aqui ó, tá vendo aqui não tem Brasil então quando não tem, é português, vamos lá encontrar ele ó, letra P, cadê? Português aí aqui ó, vocês podem ver, português Brasil nativo, aí você vai falar, não, beleza, é isso aí mesmo aí você vem aqui ó, testar ó, tô apertando aquele C com C cedilha, que é o teclado ABNT2 e olha só, ele me dá a letra N, então está errado então aqui ó, pra funcionar, você vai ter que vir nessa opção aqui ó, português e Brasil, apenas aí sim ó, aí ó, o teclado, a C cedilha vai funcionar se o seu teclado for esse, se o seu teclado for em inglês, aí você tem que colocar a forma de em inglês lá, tá bom? aqui ó, de novo na seta azul, aqui vamos colocar aqui ó, América e a zona, vamos colocar São Paulo cadê? Aqui, aqui ó, pronto e o horário meu aqui está correto já então eu vou clicar aqui ó, no azul de novo aqui ele já marca ó, o meu HD, se você tiver mais, ele vai marcar aí e você pode clicar aqui ó, em configure aqui em configure, ele não me deu essa opção aqui ó, pra fazer o particionamento manual ó e aqui ele me dá o meu HD é só eu clicar em apply, aqui vai liberar ó, tá vendo? e aqui eu clico de novo naquela seta azul ele pergunta se é mesmo que vai, é, ele vai apagar esse HD e se você não tiver nada de arquivos lá, é só clicar aqui em confirmar configurações clica nele, agora você vai colocar o seu nome, no meu caso Rogério Sampaio a usuário Rogério aqui, o password eu vou colocar uma senha para esse usuário logo abaixo eu vou colocar a mesma senha para confirmar e aí eu vou clicar nessa seta azul novamente, para avançar agora ele me dá uma confirmação da instalação, um resumo do como vai ficar ó usuário, disco, time zone, o layout do teclado e a linguagem e aí é só você clicar aqui em install vanilla OS vamos clicar e aí ele vai começar aqui ó, a fazer a instalação vamos aguardar e daqui a pouco eu volto instalação concluída aqui ó, all done aí você tem aqui ó, ver o log ou então rebootar eu já vou rebootar, tá que ele vai subir aqui a partir do meu HD ou SSD que você tiver aí no seu computador ou notebook então vamos clicar em reboot now e aqui ó, em restart aí ele tá reiniciando aí ele pede aqui para eu apertar o enter e antes disso, retire o seu CD, DVD que você estiver instalando por esse meio e também o seu pendrive pronto, subiu aqui ó, meu sistema Rogério Sampaio podem ver que é o Gnome né só clicar aqui, agora eu vou colocar a senha lá que eu coloquei na instalação dar um enter então, agora ele carregou aqui ó ele fica aqui num bem-vindo aqui em várias línguas olha, eu vou clicar aqui pra entrar aqui no Gnome e olha só, configurações iniciais aqui ó, do Vanilla OS eu vou clicar aqui ó, em let's start eu vou deixar o branco, mas você pode deixar o mais escuro aqui ó a cor aqui do esquema como eu uso óculos eu tenho um pouco de problema aqui nessa visão então, eu vou clicar em avançar aqui ó, pacote, flatpack, app image então você pode colocar aqui ó, qual que você quer eu vou deixar, flatpack vamos lá, avançar ó, pacote office eu vou instalar ó, a suíte LibreOffice você tem aqui ó, tá vendo ó, apply que é o LibreOffice como um utilities olha só eu posso instalar todos esses, esses aplicativos aqui mas no meu caso aqui, eu não vou instalar aqui você tem ó, core do Gnome se você quiser tirar algumas coisas ó por exemplo, mapa isso aqui eu não vou utilizar então, eu posso tirar fora mas se você quiser tirar outros aí ó também ó, um calendário pode fazer isso e aí você vem aqui ó, avança aqui ó, é OpenVMTools eu não quero instalar então eu vou clicar em skip mas se você quiser você já clica aqui e instala vou dar um skip aqui ó, é pra instalar alguns codecs né codecs restritivos eu vou instalar alguns codecs aqui, eu vou habilitar vou habilitar esse aqui esse extras avança ele vai pedir minha senha aqui ó coloco autentico e aí ele tá agora fazendo aí toda essa configuração inicial do que eu coloquei ali agora aqui nessa nesse menu vamos aguardar pronto terminou aqui ó aldone novamente então agora vamos rebutar o sistema e voltar aqui pro nosso gnome novamente vamos rebutar restart e aqui ó pode ver que já mudou ali vou colocar minha senha e dar um enter então aqui ó ele já iniciou tá finalizando aqui alguns processos vamos aguardar mais um pouco pronto o dono aqui agora ó só clicar em close e finalizou close novamente aqui eu vou clicar em activities e aí estamos aqui ó com nossa doc ele tem essa doc aqui web vou clicar não diz qual que é o navegador mas vamos tentar aqui descobrir é o navegador do gnome que é o web é o 43 que é o gnome que está aqui aqui você tem fotos arquivos vocês podem ver que ficou algumas coisas em inglês outras ficaram em português então aqui a estrutura padrão ó documentos downloads imagens normal essa parte aqui você tem aqui a loja ó você pode instalar várias vários aplicativos aqui pra te ajudar no seu dia a dia ah só mostrar aqui na loja ó aí você é aquilo lá né instalados updates que tem pra fazer você tem aqui uma ajuda tem o terminal vamos dar uma olhada um name menos a você tem aqui o kernel 5.19 e o cat barra etc fs tab você tem aqui um particionamento como a bios é o efi ele fez um barra boot barra efi em vfat aqui ele fez também um barra boot em ext4 fez aqui uma raiz em btrfs e fez um barra home em btrfs então esse é o particionamento padrão aqui do sistema ele já cria tudo ó o barra boot o barra home tá pra você bem melhor aí do que as outras distros que não não cria essa essas partições aqui isso aqui ele pega por porcentagem então dependendo do seu tamanho ele vai deixar um tamanho aí pro seu barra home aqui nós temos esses pontos que é onde tá todas as configurações aplicativos aqui do sistema ó vou clicar aqui na seta mas não vai era pra ter mais coisa mas sei lá aí você tem aqui ó central de controle do vanilla os vamos dar uma olhada carregando drivers ó ele pede aqui pra instalar esse driver aqui você tem aqui os updates ó você pode configurar e subsistem arquilinux fedora alpine tá ele deve pegar aqui ó esses containers e aqui driver se você tiver driver da nvidia aí ele vai identificar aqui vamos lá aqui contato ó configuração inicial aquela lá que é onde a gente estava extensão ó vamos clicar aqui em extensões você tem instaladas as extensões instaladas e você pode procurar algumas extensões também pra te ajudar a fazer várias coisas aqui nesse vanilla os deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas extensões aqui você tem os aplicativos de música vídeo calculadora isso aqui é padrão e você tem aqui ó vamos clicar no libreoffice que foi o que a gente instalou ali no início nas configurações iniciais vamos dar uma olhada nele e olha só ok ele já tá na versão mais atual 7.4 e ficou em português então tá tudo certo aqui eu só não gosto como eu já falei desse gnome dessa forma aqui eu prefiro ele fixo aí você tem editor aqui configurações que vai entrar nas configurações lá que todo mundo já conhece do gnome aí você tem privacidade como ele é puro deixa eu ver se ele tem aquelas configurações lá ó ele não tem mais aquelas configurações de hardware que tinha que eu achei bem interessante a tela históricos e lixeira tá igual aos outros aplicativos tá vamos aqui em usuários vamos desbloquear aqui ó adicionar usuário senha normal ele não tem a opção também de corporativo e sobre nós vamos ver aqui ó vanilla os 22.10 ao 64 bits a versão do gnome ele não tá dizendo aqui mas é a 43 sistema de janelas wildland então esse aqui é o nosso vanilla ó você pode clicar com o botão direito você tem changes background aí que é a tela de fundo ele vai cair aqui dentro ó aí você tem os papéis de parede aí que você pode colocar você pode trocar é muito papel de parede aqui bastante aí você tem aqui ó display settings que é as configurações da tela resolução tudo e você tem aqui settings que ele vai entrar nessas configurações aqui do do gnome você pode configurar a placa de rede pode configurar muita coisa aqui aqui ó ele tem essa outra tela você pode usar aí e aí você tem aqui em cima que é do do gnome normal do gnome ó as configurações acesso mais rápido aqui dark mode night light que é quando tá depois das 6 ali pra você não cansar as vistas é e aí você tem um botão de power que você tem suspender reiniciar e desligar e eu vou clicar aqui em desligar e desligar então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês esse vanilla OS que tem o gnome puro mas ele é baseado ali no ubuntu 22.10 deixa seus comentários aí na descrição já deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e aí e aí O que é isso?